Ô mulemola, onde vem ainda? Agora eu vou falar pra vocês, é uma rampa Uma ladeirinha, tanto que ela nem desce na moto Cuida pra cuidar que eu tô procurando a casa da mulher que vai reformar a boneca Só que eu peguei o caminho errado, pensei que eu ia sair fácil, mas Antes eu tava vindo pela UBR Cuida pra cuidar que eu tô por cá, bom dia pra geral de A a Z Cuida galera que eu vou ficando por aqui